Féspera de feriado, amanhã, sexta-feira santa, então uma loucura, estamos com um a menos na equipe, muito impedido, acho que a gente já fez aproximadamente umas quartas da pizza, ainda tem bastante chão pela frente, e assim, acontece alguns entrevistas, a Carol vai ter que ralar calabresa, porque a gente, tudo que tinha preparado já foi, então é isso, topou o baile, vamos fazer, vamos correr, tem bastante pizza para fazer ainda. Agora a produção está muito mais ágil, então a gente consegue atender uma demanda muito maior com o tempo muito menor. Agora tem o Lyle, que entrou para um auxiliar, mas na realidade já está trabalhando como o vídeo saiu, então está fazendo demais. Então o que a gente fazia, por exemplo, em uma, duas horas, hoje a gente faz, não digo duas horas, mas o que a gente fazia em uma hora, hoje a gente consegue fazer com 30 minutos. Música Vamos para esse abraço, o que? Meia Benedito, meia calabresa. Música 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 Meia Suprema, meia palmito. Música Essa semana, bastante pizza, que não vai carne, por causa da semana santa, mas ainda saindo bastante pizza que também vai carne, na realidade mais do que o normal por uma semana como essa. Então assim, coisas atípicas, coisas que acontecem na cozinha, e é isso, um bote barato. Música Música Ó, agora a gente chegou na reta final, então só tem mais dez massas, está bem antes do horário, provavelmente a gente vai ter que encerrar o aplicativo e o WhatsApp antes das dez horas da noite. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 porque ontem, como vocês já viram no vídeo, foi véspera da Sexta-feira Santa e hoje é a Sexta-feira Santa, né? Então, assim, bastante lugar fechado, o movimento está bem corrido e com isso foi difícil gravar ontem não teve material suficiente para fazer um vídeo bacana então vamos fazer o vídeo hoje para dar continuidade para que o conteúdo seja interessante para vocês e aqui uma meia portuguesa meia estrogonofe esse aqui, pelo jeito, come carne de Sexta-feira 10h50 da noite, né? como a gente fez o vídeo em duas sequências então, Sexta-feira Santa é encerrado essas são as entregas de hoje o que saiu por WhatsApp e por ligação e esses foram os pedidos feitos pelo app então, mais um dia, já encerrou a galera já jantou, já foi toda embora agora chegou a nossa hora de descansar também deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito aqui nós falamos de pizza mostramos nossa realidade eu te espero no próximo vídeo e até lá!